Música Música Duro con el gallo Duro, duro, duro Música 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 Cura! 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 Judas! Judas! Judas, com gargajos, com gargajos! Otra! com gargajos pinche niña outra, outra, outra outra, outra outra, outra demon, demon demon, demon demon, demon demon, demon demon, demon vamos, judas, vamos guídate, cabrón judas, judas judas, judas judas tigre, tigre, tigre Viva Brasil! Viva Brasil! Viva Brasil! Viva Brasil!